Salve, salve rapaziadinha do meu canal, tudo bem com vocês? Neguinplay aqui para mais um vídeo de família E hoje eu tô aqui, primeiramente, trope antes de tudo, tá? Eu não sei se esse aqui vai ser o primeiro vídeo do meu novo canal Ou vai ser uma continuação do meu outro canal O meu canal principal, que foi o canal do Neguinho Ele foi removido do YouTube E eu não sei se eu vou conseguir o canal de volta, família Não sei se eu vou conseguir o canal de volta Vou ter que criar um novo, tá? Mas caso não criar um novo, sejam todo mundo bem-vindo novamente, tá? Rapaziada, aos que não conheciam o canal do Neguinplay Sejam bem-vindos ao canal, tá? E vamos aqui em busca dos caras aqui que vem destaque da Copa Veio o Beckenbauer, o Matthaus, o Rumanig, tá rapaziada? Então, a gente tem um giro grátis, então vamos tentar E vamos aqui em busca ver se a gente consegue, pelo menos, aqui dessa box aqui Rapaziada, veio top Veio o Mbappé, o Di Maria, o Theo Hernandes, o Modric, o Konaté O Martínez, o Álvares, o Iek, o Dario, o McAllister e o Orsic Então, rapaziada, já deixa o like e inscreve no canal Para dar aquela moral para o meu canal Seja ele o novo, não seja o Neguinho Não sei se vai estar sendo o novo do Neguinho, tá rapaziada? Então, já deixa aquele likezão aí, tá? Inscreve no canal, dá aquela moral aí Ativa o sininho para não perder nenhuma live, nenhum vídeo, tá? E só bora família, bora ver se a gente consegue aqui E eu particularmente quero o Mbappé, o Ziyech, o Modric e o Álvares, tá família? Eu quero só esses, o Di Maria já tem o do PEC E vamos ver se a gente consegue tirar esses caras aí, né? Tirar o goleiro aqui também não está tão mal não, rapaziada Então vamos lá testar Uma calisteira eu já tenho, tá? E vamos embora Vamos ver se a gente consegue aí Vamos dar uns girinhos aqui A gente tem 6 giros aqui, né? E vamos testar o giro grátis aqui, rapaziada Pera aí que eu fiquei na boxe errada E vamos lá Testar o giro grátis 1 2 3 4 Bora Vamos ver se vem 5 estrelas, né? Espero que sim Bora Eu acho que não tem menor que 3, né? Acho que até 4, né? 4 para cima, eu acho Vamos ver Minha 4 estrelas Espero que não venha o McAllister Eu já tenho ele, já, velho Veio o McAllister de novo, família 2 McAllister eu tenho Novamente mais um, né? Tá bom Outro ele também é 90, vai é 93, né? Mas tá bom Seguimos o McAllister aqui E vamos com as moedas aqui, ó Giro grátis 2 3 4 A gente tá em busca do Mbappé, né, rapaziada? E do Ziyech Tomara que venha o Mbappé e o Ziyech, né? Mais um 4 estrelas já foi, rapaziada Então vamos lá Falta mais Tirando isso aqui, ó Falta mais 4, né? Mais 24 estrelas E vem o... De Marrocos, né? O... É... O Rijos O Rik É ou não? É o Dari Dari Dari, Dari O nome dele Vamos dar um girinho aqui Pra gente já consegue aqui no Zé Pra ver se vender o P.E. ou o Jean Vou ter que esperar mais um pouco Olha o Lizarazo também Tá ótimo se vir Aquela box Ela tá muito boa pra mim, hein? Ah, veio... Acho que o goleiro, né? Veio o goleiro, velho Ih, tá uma massa box pra mim, rapaziada Vixe Tá, vambora Vamos lá 1, 2, 3, 4 Vamos ver Se o goleiro me dá 4 estrelas pra mim de novo Vai ser osso, pô Vai ser 6 giros Vai ser 3, 5 estrelas E 3, 4 É o menos, né? Até que vem 5, né? Tá, agora veio 5 O Mbappé Oh, veio o Ziyech Boa Um já veio que eu queria, viu? Já veio o Ziyech Esse Ziyech tá muito bom, tropa Vocês não tem noção, não O cara tá brabo demais Vamos mais uma 1, 2, 3, 4 Modric ou Mbappé pode vir, tá? Modric e Mbappé, velho Seria ótimo Embora 5 estrelas no jogo Já me deu bastante Me deu 5 estrelas Acho que é o Modric, viu? É o Modric, meu Deus, mano Que isso Sorte, é? Que isso Tá tentando compensar, velho Meu Deus, mano Tá louco Dois jogadores que eu queria Um atrás do outro, velho Vou testar uma de épico Uma, 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 duas, três, quatro Imagina se ver o Manic, velho Mas é difícil eu ganhar no giro grátis Eu quase nunca ganho nada Não veio não, rapaziada Vou até pular aqui Perder tempo, não Vamos lá A gente tem mais dois giros ali No Aqui, né? 1, 2, 3, 4 Tinha que vir o Mbappé, velho Se viesse o Mbappé, tá ótimo Não tem nem o Mbappé de destaque, pô Vamos ver se o jogo me dá o Mbappé de destaque Bora Ah, o jogo me deu todos os quatro estrelas, velho Tem mais algum quatro estrelas aí? Acho que não tem mais ninguém, né, velho Acho que o último tem que ser cinco Vamos ver É, foi todos os quatro estrelas, rapaziada Agora, já é O jogo me deu todos os quatro estrelas E me deu dois cinco que eu queria Dois atrás do outro Agora tem que vir o Mbappé, né? Vou ler a cartinha aqui Tá Vamos embora Mas acho que eu não vou ganhar o Mbappé, rapaziada Vai vir até É capaz de vir até o Di Maria, mano Mas o Mbappé não vem Vamos lá Bora O Mbappé não vem não, rapaziada Difícil Pra quem não sabe, o Messi vai vir domingo, tá, rapaziada? Vamos embora Vamos, Mbappé Vem logo Ah, vem até o Hernandes Tá bom Nem pulei já Desapontado Vou ter que gastar aqui mesmo Um, dois Três Quatro Não vem Mbappé não, velho Acho que aqui não vai, vocês vão fazer Aqui vai ser só perda de tempo, velho Mas eu vou tentar mais um, velho Ó, veio o Esneri Três Três Quatro Três giros nessa box Não vai vir ninguém não, rapaziada Não, veio ninguém não É isso aí, rapaziada Esse aí foi o Pack Open, tá Infelizmente a gente não tirou o Mbappé Mas a gente tirou dois que a gente queria, né Que foi o Modric e o... O Ziyech, né Era duas que eu queria ter tirado Mas é isso aí, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui, tá É... Não sei... É... Se esse vídeo aqui vai ser pro canal novo Ou pro canal Neguin Play Espero que seja pro canal Neguin Play Se eu conseguir recuperar ele, tá Mas é isso aí, rapaziada Deixa eu ir aqui que eu tô errando toda hora Que eu tô no contrato Tá E a gente conseguiu aqui, é... O Modric Que eu queria bastante o Modric, tá O Modric é muito bom, pô Eu acho que tem uma existência muito boa Velocidade e tudo Ó, 86 de existência O cara é bom Ele tem coisa dupla Chapéu, precisão Liderança, interceptação O cara é muito completo Meio campo, tá Eu acho que ele pega a disposição também Ele pega meia de ligação E meia atacante também Orquestrador É... Veio o Teo Hernandes também É... Lateral Mas não vou usar Porque eu já uso o Cancelo Mas vamos ver, né Ele tá bom Tá com 90 de velocidade De... Pô, esse tá legal Tá bacana Vamos ver se eu uso E veio o Zeke, né O Zeke eu queria ir Vai ser bom ter o Zeke no time, rapaziada E é isso aí, tropa Tamo junto, tá Comenta aí quem você tirou nessa box aí, rapaziada Eu particularmente tirei dois Eu queria uma Caliceira Eu já tinha esse Dary aqui Não vou usar zagueiro, tá Veio esse Orcs E vai o Teo Hernandes E é isso aí, rapaziada Esse aí foi meu pack open Comenta aí qual foi de vocês Tamo junto Um abraço Valeu Até a próxima E vai ter vídeo do Zeke Vou tentar fazer o vídeo do Luca Modric também, tá E... Tamo junto, rapaziada Fui Valeu Inscreva no canal Deixa o like, hein Vou lá Tamo junto Tchau